Apesar da época do Sporting estar longe do esperado, algumas das principais figuras dos Leões destacaram-se ao ponto de manterem a cobiça de tiburões europeus. O primeiro é Pedro Gonçalves, que, para além do Aston Villa, suscitou o interesse do Tottenham. De acordo com o jornal A Bola, os Spurs encetaram os primeiros contatos, por forma a definir os termos para uma eventual contratação. O Tottenham terá fecado ainda mais interessado após as exibições de Pedro Gonçalves na Liga dos Campeões e na Liga Europa, nomeadamente diante do Arsenal. Recorde-se que Pote tem contrato com o Sporting válido até 2026 e estabilidade com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Um valor algo elevado para o Tottenham, que em janeiro já desembolsou 45 milhões de euros para contratar Pedro Povo ao Sporting. O outro jogador leonino que merece atenção à inglesa é Manuel Ugarte. O uruguaio é seguido com atenção pelo Liverpool, que, segundo o tabloide inglês Daily Mail, já terá contactados aos menos. De acordo com a mesma publicação, os Reds estão dispostos a fechar acordo por uma verpa a rondar os 53 milhões de euros. Recorde-se que o Ugarte tem contrato com o Sporting válido até 2026 e estabilidade com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.